Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. 21 pontos de vacinação entre fixos e volantes e serão disponíveis nesse sábado, dia de mobilização da campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos em Lauro de Freitas. Devem ser imunizados os animais com mais de 3 meses de idade, incluindo as fêmeas do CIL ou amamentando, e animais idosos. Os postos de vacinação funcionarão de 9 às 16 horas. A campanha de vacinação antirrábica vai até o dia 14 de outubro. A sede do Centro de Controle de Zoonoses, na Quinta do Picoaia, é um ponto permanente de vacinação com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Aconteceu no Cine Teatro de Lauro de Freitas o seminário Smart Cities Cidades Inteligentes. O evento contou com a participação de especialistas de todo o Brasil. O conceito, que vem ganhando espaço cada dia maior quando se trata de qualidade de vida, se define pelo uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana. O espetáculo Sarau do Poeta trouxe no último domingo a magia dos versos e o encanto da cadência com palavras eternizadas nas linhas de Jorge Amado, Castro Alves, Gregório de Matos e Dorival Caymmi para os gramados do Parque Ecológico de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A atração compõe a grade de apresentações do projeto Trilha das Artes, que segue até o dia 15 de outubro, sempre aos finais de semana. O projeto Trilha das Artes foi aberto no sábado, com apresentações de capoeira, palhaços e muita música. Nesse final de semana, se apresentam no palco do Trilha, grupos de capoeira, mágico e orquestra de pandeiros. Nem a falta de quórum na Comissão de Assuntos Territoriais da Assembleia Legislativa da Bahia impediu o debate acalorado do tema que dominou o noticiário dos últimos dias na mídia baiana. A tentativa da Prefeitura de Salvador de incorporar a seu município parte do território de Lauro de Freitas. A reunião, na quarta-feira, serviu também para o presidente da comissão, o deputado Zó, convocar uma audiência pública para a próxima quarta-feira, dia 4 de outubro, para debater o tema. Tramita na ALBA, um projeto elaborado pelo município de Lauro de Freitas e outro pela SEI, onde as diferenças são mínimas. A prefeita Moema Gramacho enfatizou a necessidade da Prefeitura de Salvador de participar da audiência pública para resolver com urgência essa questão. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992695292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem!